As mulheres assassinadas que mereciam o amor que as amassem quando estivessem despenteadas, aceitando as razões que a faziam acordar rapidamente e os medos que não permitiam que vocês dormissem. Vocês mereciam o amor que fizesse com que vocês se sentissem seguras, que as ajudassem a conquistar o mundo ao pegarem vossas mãos, que sentissem que os vossos abraços se encaixavam perfeitamente com a vossa pele. Vocês mereciam o amor que desejassem estar ao vosso lado, visitar o paraíso apenas olhando os vossos olhos. Vocês mereciam o amor que as ouvissem cantar, que apoiassem todos os vossos sonhos, que respeitassem a vossa liberdade e que as acompanhassem em vossos voos que não vos deixassem cair. Vocês mereciam o amor que afastassem as mentiras e a violência. E não a morte. Estas 25 mulheres assassinadas não estão connosco fisicamente, mas estamos com elas na dor e na raiva. Este ano, 2018, 25 mulheres foram assassinadas. Maria de Lourdes, 52 anos, assassinada pelo companheiro, em casa. Em casa. Áurea Mirandela, 77 anos, assassinada na rua. Na rua. Silvina Santos, 23 anos, assassinada pelo namorado, em casa. Em casa. Angelina Rodrigues, 42 anos, assassinada pelo ex-companheiro, na rua. Na rua. Céu Ribeiro, 78 anos, assassinada pelo marido, em casa. Em casa. Maria, 40 anos, assassinada pelo companheiro, em casa. Em casa. Maria, 70 anos, assassinada em casa. Em casa. Margarida Castro, 54 anos, assassinada pelo companheiro, em casa. Em casa. Margarida Zambus, 82 anos, assassinada pelo marido, em casa. Em casa. Vera Lopes, 29 anos, assassinada pelo namorado, em casa. Em casa. Nélia Muniz, 49 anos, assassinada pelo namorado, em casa. Em casa. Itelvina Silva, 49 anos, assassinada, em casa. Em casa. Marília Costa, 66 anos, assassinada pelo companheiro, em casa. Em casa. Arminda Fernandes, 49 anos, assassinada pelo marido, em casa. Em casa. Ana Neto, 70 anos, assassinada, em casa. Em casa. Albertina Xavier, 86 anos, assassinada, em casa. Em casa. Cristine, 68 anos, assassinada, em casa. Em casa. Em casa. Maria Ulimici, 59 anos, assassinada pelo marido, em casa. Em casa. Jacline Morgato, 48 anos, assassinada pelo marido, em casa. Em casa. Olga Correia, 49 anos, assassinada pelo marido, em casa. Em casa. Maria da Luz, 67 anos, assassinada pelo marido, em casa. Em casa. Alice Vieira, 61 anos, assassinada pelo marido, em casa. Em casa. Amélia Fialho, 59 anos, assassinada, em casa. Em casa. Alice Cândido, 75 anos, assassinada, em casa. Em casa. Maria, assassinada na semana passada, pelo marido, afacada. Em casa. Em casa. Amélia Fialho, 59 anos, assassinada pelo marido, afacada 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 pelo marido, afac uma pequena intervenção, o nosso Presidente da Câmara, o Sr. Patrick Rosa. Muito breve, mas acima de tudo muito sentido. Tenho repetido até em exaustão, a violência de género não é uma luta das mulheres. É uma luta de todos os que acreditam em uma sociedade mais justa e mais igual. E esta marcha hoje representa exatamente isso. Homens e mulheres juntos no combate a uma desigualdade que ainda hoje persiste. A um crime que é o único crime no nosso Distrito que continua a subir. A um crime que é silencioso, acima de tudo. A um crime que muitas vezes e durante décadas olhámos para o lado. Que a grande lição que podemos tirar daqui é acima de tudo. Que estar em silêncio, estar de braços cruzados, não é a opção. Temos que educar, temos que prevenir, temos também que dar o exemplo aos agressores que este é um crime que a sociedade, todos, tem os olhos em cima e não mais vai permitir que homens e mulheres também neste tipo de ação e de violência sejam discriminados e acima de tudo. Que homens e mulheres sejam realmente tratados de forma igual para um crime que é violento. Ocorre como vimos aqui muitas vezes dentro de casa e tem que ter uma resposta capaz. A sociedade não pode continuar a falhar perante estas mulheres indefesas no seu espaço de conforto. Que vêm os companheiros, que vêm muitas vezes as pessoas amigas a perpetuar crimes que levam a vida e para aquelas que não levam a vida, que condicionam toda, não só toda a sua vida, mas toda a educação que têm que dar aos seus filhos e aos seus familiares. que este grupo aqui assim que hoje marchou pelas ruas do Barreiro contra a violência de género continua unido e a fazer uma missão que é uma missão de todos nós. Na pessoa, na palma e do João, homem e mulher, deixo aqui o meu sentido obrigado e para eles e para todas estas mulheres eu gostava de pedir uma grande salva de palmas do fundo do nosso coração. Antes do nosso grupo falar, queres falar alguma coisita? Não? Antes do nosso grupo falar, queria dar a voz a mãe, a mãe de uma das vítimas de quem nós falávamos agora e que queria fazer, em 2014, peço perdão, em 2014 uma mulher também vítima de violência doméstica e passo então a palavra com todo o respeito. Boa tarde a todos, eu vim da zona de Sintra, eu sou mãe de uma vítima de violência doméstica, em 2014 a minha filha infelizmente fez parte das letras estatísticas, foi um ano que morreram 42 ou 44 mulheres, a minha filha já estava separada do companheiro há quatro anos, deixou um filho de cinco anos e o Sr. Presidente da Câmara acabou de falar, a sociedade de nos mobilizarmos todos é muito importante mas eu quero deixar uma palavra aqui muito forte e muita indignação à justiça deste país porque nada mais, nada menos, as penas suspensas são nada mais do que uma absolvição aos agressores. Em 2010, o ex-companheiro da minha filha tentou matá-la e a juíza, ele apanhou um ano e meio de penas suspensas e a juíza disse, olha, ele fez por amor, ele gosta muito de si, coitado, ele passou-se. Passou-se, deu-lhe um ano e meio de penas suspensas e assim que a nossa justiça funciona porque a sociedade, logicamente, tem que se mobilizar, mas mais, muito mais, muito mais, não se podem dar acordos vergonhosos, desculpem a expressão, porque vão continuar a morrer mulheres, porque as penas suspensas não punem, absorvem. Isto é muito grave. A violência doméstica em Portugal é um problema social tão grave e generalizado que destrói famílias inteiras. Nos últimos dez anos, as estatísticas que andam a dizer por aí não são corretas, porque morreram quase 500 mulheres assassinadas, existem quase mil crianças órfas completamente abandonadas pelo Estado. O Estado simplesmente se esqueceu delas. Umas estão com as famílias alargadas, outras sabe-se lá onde elas estão e não têm apoio. Então, é assim, eu também queria fazer um apelo aqui à classe política deste país que tem o dever, o dever, que eles têm, que é na Assembleia da República que se aprovam as leis, que se alteram as leis. A obrigação deles, porque não fazem mais do que a obrigação, também fazerem alguma coisa. Pouco se tem feito, porque de 2014 para cá alguma coisinha mudou, mas muito pouco. Eu peço a todos, a todos, não baixem os braços, lutem, mas lutem, lutem mesmo. Perder um filho à mão de um agressor, vocês não imaginam, é uma dor em que só quem a sente. É uma dor sem nome, sem peso e sem medida. Obrigada por estarem aqui. Obrigada em nome de todas as mulheres e de todas as crianças que ficam órfãos. E, por isso, é um drama muito, 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 muito obrigado a todos. Obrigada por estarem aqui. Aplausos 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 Aplausos